Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje vamos ver o resultado da WEG, esse é o resultado mais fácil para eu gravar vídeo, mais tranquilo porque, cara, preocupação é zero, não tem muito o que ver, o que muito falar eu já confesso, eu já fui mais preguiçoso e já gravei vídeo da WEG sem nem olhar abria na hora o PDF e ia falando, porque ela é muito, muito, opa, estou saindo do foco, pronto, voltei ela é muito, muito, muito redonda, né? Hoje, pelo menos, eu cuidei um pouquinho aí para dar uma olhadinha antes, ver se tinha alguma coisa e quase como sempre não tinha nada, então a WEG é uma empresa super tranquila, é o dia mais feliz de gravar vídeo que eu sei que não vai dar muito problema, que não precisa ficar atrás de resultado estranho de entender o que aconteceu, é só olhar os números e confirmar os números muito bons dela Para quem não conhece, se alguém não conhecer, a WEG é uma grande fabricante de equipamentos elétricos motores elétricos, principalmente, e outros produtos, incluindo até tinta eletrostática e tal Então, eu sugiro para quem quiser conhecer um pouco mais, dar uma olhada na apresentação do WEG Day que teve no ano passado, eu acho que no site do RI tem até o vídeo das apresentações porque lá eles explicaram bastante como é que é o negócio, porque se você for ver só o release da empresa não tem nada de errado com o release, ele é bem objetivo, só que ele não fica falando muito dos negócios Então, às vezes, a pessoa pode ficar meio desconexa, assim, não ter uma visão concreta do que ela faz e tal Ela fala geração de energia, motores elétricos, mas você não sabe em detalhes E naquela apresentação do Investor Day, do WEG Day, aí eles falam tudo, todas as linhas, como é que é, como é que não é Então, é bem interessante, tá? Recomendo aí para quem quiser saber um pouco mais o que fazer Mas, fora isso, a empresa fabrica motores para várias aplicações diferentes, a gente pode até falar um pouco E acho que todo mundo conhece o histórico dela do mercado, que é espetacular, né? É um histórico de um retorno absurdo nessa última década, né? Foi violentíssimo, tanto que a WEG acabou ficando com um selo de empresa cara e não sei o que lá, né? Coitado do pessoal que faz essa análise simplista, né? Teve gente que aqui, assim, fala, não, não invista em WEG porque ela é cara, né? E olha só o que aconteceu Por quê? Porque os resultados acompanham Então, assim, não adianta, eu falo isso aí todo vídeo, toda vez E o pessoal parece que não aprende Que, tipo, a cotação vai ser reflexo do resultado no longo prazo Então, você tinha uma empresa lucrando 1 bi Foi crescendo esse 1 bi Bateu 2, bateu 3, bateu 4, bateu 5 Para ela não teve pandemia praticamente Cara, é isso, a cotação vai subindo, 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 acompanhando Então, o pessoal insiste em tratar ações como se fosse algo estático Você chega, olha o número dela atual Ah, não, ela está valendo 400 bi, 160 bi Ah, é muito caro para esse tipo de empresa Só que, né? Daqui a pouco ela vai estar lucrando 6, 7, 8, 9, 10 bi E aí, né? O preço já começa a ficar interessante Então, é isso, pessoal Ações são, né? Que é o reflexo direto do resultado das empresas São organismos dinâmicos Eles vão evoluindo, eles vão crescendo Eles vão melhorando ou piorando, né? Do outro lado, então você não pode tratar como algo estático Esse é um erro muito... É o primeiro erro que essa galera comete O segundo é você fazer uma análise muito simplista Chegar aqui e só olhar um Price Earnings e falar Ah, 40 vezes o Price Earnings é muito alto O pessoal não esquece que o lucro, que é o denominador, também vai subindo ao longo do tempo Então, nessa primeira alta aqui Nesse extint da WEG Ela chegou aqui até uns PL de 70, 80, não foi? Era uma coisa assim E aí, o pessoal Ah, mas isso é um absurdo e tal Tudo bem, é um Price Earnings alto, esticado Só que o lucro dela vem crescendo também Então, né? Hoje, você vê, olha só, né? O que acontece, a variação de mercado E a ação segue crescendo Então, se você compra uma empresa dessa Mesmo pagando caro aqui O que acontece, né? Pagando caro Você vai ter em carteira E você vai equilibrar a sua carteira Aportando o que está mais para trás Então, provavelmente, ia ter mandado comprar mais WEG aqui Ia ter mandado comprar mais WEG aqui Aqui, nesse fundo O que acontece? Nesse mesmo preço daquela época que você comprou Você já está ganhando bastante dinheiro, tá? Então, essa dinâmica que o pessoal não consegue enxergar Que empresa boa, mesmo que você pague caro Se a empresa for boa mesmo Ainda vai dar certo no longo prazo, tá? Enquanto que quem busca empresa barata A grande chance do cara comprar uma empresa ruim E empresa ruim, mesmo que ela seja barata Ela não vai te dar retorno Bom, a gente já falou aqui da visão geral A receita da empresa disparou nos últimos anos Muito porque ela está no lugar certo Na hora certa Os produtos dela tem tudo a ver com as tendências Que a gente está vendo de mercado De mais eletrificação De geração de energia Ou mesmo, né? Nas aplicações puramente industriais Ela tem um destaque muito grande De uma empresa global Vende no mundo inteiro Fabrica fora do Brasil também Tá? Então, tem uma rentabilidade muito boa Para o setor dela Você vai ver uma margem Não parece grande coisa Mas para empresas do setor industrial, né? A margem dela é bem interessante Não tem dívida, né? Tem caixa Ela já chegou a ter muito dinheiro em caixa ali No auge da pandemia Ela deu uma segurada, né? Porque pandemia era incerteza E ela ficou com caixa enorme, né? E aí, depois que ela fez Pagou grandes dividendos Para dar uma reduzida no caixa Porque ela não precisa desse dinheiro A gente já vai ver lá Depois no release Que ela, embora ela tenha um CAPEX Que é legal Que fomenta esse crescimento dela aqui Ele cabe dentro do fluxo de caixa operacional Com folga Então, a WEG não tem porquê Ela ficar com tanto dinheiro em caixa, né? Ela não vai ter grandes oportunidades Na verdade, ela tem Só que ela não precisa desse dinheiro Ela está fazendo constantes aquisições Comprando outras empresas menores Agregando no valor E o caixa meio que sobra, né? Ela pode se dar esse luxo, certo? Então, não tem mais nada aqui É margem boa É produto bom Negócio bom Geração de caixa Não tem dívida Distribui para acionista É o exemplo, assim Eu uso muito a WEG de modelo Quando eu quero mostrar alguma coisa Porque é a empresa mais redondinha possível, tá? Dá uma olhada aqui no release de resultados Saiu hoje pela manhã Se tudo der certo Esse vídeo vai ao ar aí Dia 15 Nunca é uma certeza Mas deve dar Um resultado Sem muito o que comentar Continuando essa trilha excelente Receita do ano, né? Isso aqui Ah, não Isso aqui é do trimestre Desculpa Encostando em 8 bi de reais Que vai dar aí Anualizando 32 Ou seja, né? Ela segue evoluindo Sequencialmente também E comparar com o ano passado Foi muito mais forte Então, o EBITDA, né? Comparando com o ano antes 40% acima Margem melhor Ah, mas vem inferior ao terceiro TRI de 22 Mas também você não quer que ela cresça em linha reta todo trimestre, né? Ela é um reloginho Mas isso aqui é normal De trimestre pra trimestre Às vezes dá um salto Às vezes cresce um pouco menos O importante é ver que como um todo Ela vai crescendo, tá? E ela varia muito pouco nesse sentido O ROIC alto O que mais? Nesse trimestre Apresentamos bom resultado Demanda positiva Crescimento constante Cara, de verdade Eu não tenho nem muito o que falar aqui Tá indo tudo bem E tudo certo Processo de normalização de cadeia de suprimentos Qual que foi o risco da WEG com a pandemia? Ela não foi muito afetada, tá? Mas logo após a pandemia O efeito rebote Veio essa crise de suprimentos Cadeia de suprimentos Fretes caríssimos Estava difícil trazer coisa da China Mandar coisa pra lá Frete marítimo Estava no gargalo Aumento no preço das commodities Ela usa muito Principalmente cobre Aço nos produtos Então ela poderia ter uma pressão No custo bruto Na margem bruta E reduzir a rentabilidade Mas a gente viu isso muito pouco A gente já chega lá nos custos brutos Ou seja, agora já está normalizando Então esse risco aí Até que tinha já foi Já está com margens históricas Margem bruta na casa de 30% Não tem aqui A gente já vê lá Ou seja, nem o que podia dar errado deu Então, receita a gente viu já Crescente Lucro líquido muito bom No acumulado do ano Geralmente no resultado do quarto trim A gente dá mais atenção Com o acumulado do ano Que o quarto trim em si Você vê um crescimento de 17% no lucro 20% no EBIT 20% e pouco na receita Tem muito o que comentar Então vamos lá Ver os itens Receita operacional líquida Aquilo que eu falei É um reloginho Vai crescendo, crescendo, crescendo Ali ó Sequencialmente O bottom line Às vezes cresce pouco mais Pouco menos Porque no meio tem aumento de custos Essas coisas Mas a empresa é muito redonda Participação mercado interno Mercado externo Mais ou menos 50% e 50% Teve períodos maiores Mercado externo Períodos menores Varia muito com o câmbio também Mas como é 50% e 50% É bem equilibrado O que mais? Receita por mercado Também não muda muito Dá para ver Sei lá A Europa aumentou um pouco Ano contra ano Até aumentou bastante E aí diminuiu um pouco Outros Mas isso não faz muita diferença Acaba fazendo resultado Por causa do câmbio Então às vezes você trocou Venda para um lugar Para outro Mas aí teve uma questão cambial No grosso modo Assim não faz muita diferença O câmbio não mudou muito 5.5, 5.2 Deu uma leve desvalorizada Prejudica um pouquinho O resultado Mas nada demais 5% de desvalorização Área de negócio Como eu comentei Quem quiser ver Em mais detalhes Os produtos Que a WEG faz No release aqui Ela não fala muito Fala equipamentos Eletrônicos industriais No WEG Day Tem bastante detalhe De tudo que ela faz Esse é o principal segmento Da empresa Onde entram os principais produtos Motores Produtos elétricos Aí tem painel de automação Outros quadros E tal Onde ela vende Para as empresas Equiparem Então quem que é o cliente Da WEG Geralmente uma empresa Industrial Que vai ter lá Seja agroindustrial Papel celulose Outros indústrias Que vai botar lá Na indústria deles Para rodar Para fazer a sua função Óleo e gás Mineração Papel Então os clientes São outras indústrias Que usam esses produtos Lá para tocar A operação deles São equipamentos De ciclo longo Ou seja Você não chega ali Para a WEG E fala Me vê três Vou levar E vou passar a tarde Para buscar Geralmente tem uma carteira De pedidos Que tem um prazo Razoável Então isso que é ciclo longo Isso dá uma resiliência Muito grande Para o resultado dela Vai amortecendo Eventuais quedas De demanda E se tem uma crítica Que dá para fazer Para a WEG É que ela podia Dar mais detalhes Sobre isso Como é que está A carteira de pedidos Como é que está O backlog Ela não fala Mas como é bom O resultado Também não faz falta Mas isso seria legal A gente ter esse tipo De informação Então aqui Evolução Controlando bem forte No sequencial É um pouquinho menor O mercado interno Mas crescendo bastante Não tem muito o que falar É mais ou menos Metade da receita Da empresa Outro segmento Grande é a geração Transmissão Distribuição de energia Onde eles agrupam Os produtos relacionados Às áreas de energia Como um todo Então aqui entra Aerogerador Transformador Entra Produtos Para linha de transmissão Para energia renovável Enfim Esse tipo de coisa Específico de energia elétrica Tá Uma coisa também Ano contra ano Crescendo pra caramba E tudo mais Essa motores comerciais E appliance É um pouco diferente Então aqui ela vem De motores Produtos elétricos E outros produtos elétricos Para as outras Empresas Botarem nos seus produtos Entendeu Então tipo Fabricando de máquina De lavar Vai comprar um motor WEG E vai enfiar na máquina De lavar Esse aqui É diferente A empresa de máquina De lavar Por exemplo Compra lá Um transformador Pra pôr na fábrica Não vai embutir No produto Então essa é a diferença Dessa linha Pra essa linha aqui Mas é uma linha menor Já não faz tanta diferença Essa até caiu um pouquinho No mercado interno Essa é uma linha Mais cíclica Então depende do ciclo Da economia Não ciclo de commodities Ciclo econômico Então se a economia Tá mais aquecida Vende mais Eletro doméstico Marcos de lavar Motobom Coisas do tipo Mas como é menor Dentro da WEG Acaba não impactando tanto Mas aqui Você tem uma exposição Mais ao Cenário econômico Atual E por último Tintas em vernizes Nem é assim Um negócio Um core business Pra ela Mas eles comentam Que é complementar Eles conseguem agregar Valor ali Ter uma sinergia Com os clientes Sai um pouquinho Assim do core Mas eles vendem lá Tintas e vernizes Específicas Pra esse tipo De aplicação Qualquer tipo de tinta É específico Pra esse tipo De produto Pra essas aplicações Industriais Aqui também É menor Mas mesmo assim Veio um bom Veio um bom crescimento CPV Aqui é o que eu comentei No começo do vídeo Onde poderia Ter algum problema Na WEG Durante a pandemia Naquele pós pandemia Era ter um aumento Expressivo No custo de matéria-primas E comprometer A margem bruta A gente vê Aqui em 2021 A margem bruta Foi até um pouquinho Abaixo Mas caiu muito pouco Cai dois pontos percentuais Não é nada A empresa ainda Fica tranquila E o que é acontecendo Já está voltando Patamares históricos De 30% De margem bruta Ou seja A empresa conseguiu mitigar Como que a empresa Mitiga a pressão Na margem bruta Tem dois jeitos Ou repassa O preço nos produtos Subiu o custo Você joga o preço Do produto para cima Ou você Toma medidas Para reduzir O impacto do custo Que é tentar Otimizar Alguma coisa assim Cortar ali Custo de operação Custo com pessoal Para compensar O aumento Da matéria-prima Fazer uma gestão De matéria-prima Comprar um estoque grande Estocar Coisas do tipo A WEG Não dá muitos detalhes Mas ela provavelmente Fez um pouquinho Dos dois Então ela já está comentando Que agora os custos Já estão estabilizando Então está recuperando As margens Aço e cobre Principalmente Mas ela fez Programa de redução De custo Melhoria de processo Para ganhar produtividade E mitigar um pouco mais E ela deve ter repassado Também Porque o crescimento Na receita A gente vê Expressivo Ano contra ano Então deve ter entrado Num componente preço Também importante O perfil de custos Dela é muito semelhante A outras empresas Industriais O principal custo É matéria-prima Isso aí faz parte É um ponto Mais delicado Por quê? Porque está fora Do seu controle Então o preço de aço Cobre A receita Ou seja Excelente É normal Que empresalmente Os custos administrativos Está crescendo Está expandindo Boa parte Isso aqui Está relacionado Com as vendas Com comissão Naturalmente escala Com o crescimento Da receita E o EBITDA Está ali 1.5 bi no trimestre Não tem o anual Aqui Mas o anual Vem muito bom também Margem voltando Perto dos 20% Está um pouquinho Deprimida ali No pós pandemia Já se recuperando Tudo certo Resultado Ligo no 1.2 bi Mais ou menos 30% Acima do ano passado Acumulado Do ano Veio bom também Geração de caixa Isso é destaque A WEG É redondíssima Geração de caixa Gerou quase 3 bi Por que que gerou Tanto caixa Ah tá Isso aqui é o anual É ano contra ano Por isso que dá Tanto a mais Mas enfim Geração de caixa Bem forte Você vê que Ela está investindo 1.3 bi Investimento É bastante Investindo em Aquisições E tal Modernização Das fábricas Só que é Nem metade Da geração de caixa Então por isso Que eu falei lá No começo Ela tem um resultado Muito bom Ela gera muito caixa Que é suficiente Para ela Investir O que ela precisa investir E ainda sobra dinheiro Para pagar dividendo Para guardar caixa O que ela quiser fazer Dependendo do momento Então Não tem o que falar Isso aqui é muito redondo Fluxo de caixa De financiamento Ela tem mais caixa Do que dívida Ou seja Sobra dinheiro Recentemente Ela tem pago Um pouco mais de dividendo Mas ela pode escolher Segurar Essa A WEG Ela historicamente Ela não faz Aquisições grandes Assim Ela vai precisar Botar 5 bi Numa aquisição Ela vai comprando Empresas pequenas Assim E vai agregando Constantemente Agregando ao portfólio Retorno do seu capital Investido É muito bom Está aqui Uma visão CAPEX Trimestre a trimestre Então você vê lá Se somar tudo Isso aqui Deve dar aquele 1.3 bi Um crescimento Um crescimento bem Superior É 2021 Ou seja A empresa está indo bem Está investindo mais Ainda para crescer mais Gasto com P&D Não é um gasto Significativo Em relação a receita 2% Bem pouquinho Bem legal Disponibilidade Não tenho que falar A empresa tem caixa líquida De 1.4 bi Ela chegou a ter 3 bi De caixa No ano da pandemia Porque ela Estava com resultado positivo Estava acumulando caixa Deve ter segurado um pouco Os pagamentos ali Enquanto estava As incertezas Aí o que ela fez 2021 e 2022 Ah paga dividendos Está sobrando dinheiro aqui Não tem o que fazer Com essa grana A gente já está investindo Bastante Ainda sobe Então ela pagou Bastante dividendos Recentemente Que é o que está aqui Sendo mostrado Fora isso As aquisições Então ela vai fazendo Essas aquisições Pequenininhas Pontuais Vai agregando Portfólio da empresa E tal Gerando valor E é isso Teleconferência amanhã Quem quiser assistir Estará lá disponível Se o vídeo for No ar na quarta-feira Mas provavelmente sim Vamos dar uma olhada Só no fluxo de caixa dela Para ver como está A questão dos estoques O que aconteceu Com essa alta De matéria-prima E tal Os estoques Apreciaram muito E a gente vê Que continua Aumentando o valor De estoque Já está aumentando Menos que 2021 Mas continua aumentando Por quê? Porque vamos supor Que ela comprava X tonelada De cobre Para trabalhar Só que ela custava Tanto Com o alto Do preço do cobre Ela vai comprar Mesmo X tonelada O valor é mais alto Então dá um medinho Que ela está Não está gerando Caixa suficiente Você vê o caixa Foi bem A geração de caixa Operacional Foi bem abaixo do lucro Mas isso é esperado Numa empresa Que está vivendo Nesse tipo de momento Então se a gente for ver No BP No balanço patrimonial Os estoques Vai dar um crescimento Muito grande 2020 era 3 bi Foi 6 bi Foi para 7 bi Então se você olha Isso aqui Você pode assustar Falar A empresa não estava Conseguindo vender Está encalhando o estoque Não Fica tranquilo Está vendendo super bem É um aumento De custo de estoque Principalmente de matéria-prima Porque tanto ela está crescendo Está produzindo um volume maior Precisa de um volume maior Mas tem um componente De preço importante Então não se assustem Com isso aqui Essa geração de caixa Momentaneamente Abaixo do lucro Abaixo do EBITDA Não é preocupante Quando estabilizar Essa questão de preço E tal Aí começa a liberar Um pouco mais de caixa Mas mesmo assim Ela não tem problema de caixa Dá para fazer frente Ao CAPEX tranquilo Dá para pagar dividendos Mas ela pagou Muito dividendo aqui Não Primeiro Ela tinha muito dinheiro Em caixa E segundo A geração de caixa operacional Não veio forte Justamente por essa questão Dos estoques Mas ela tem condição De pagar esse dividendo aqui E esse ano ainda Bateu certinho Com o FCL Ou seja Não tem o que falar Da WEG Não tem o que falar Tem que arranjar As críticas Aquilo que eu falei Podia dar mais detalhe No release Porque o resto Não tem o que criticar Na empresa redonda Nem em relação ao preço Vamos ser bem honestos Vamos fazer Sair daquela análise Muito simplista De ver Price earnings A gente vê Já que um preço Sobre EBITDA Já é um valor Que tem muita empresa Negociando nesses múltiplos Quando você ajusta Para o crescimento Com peg rate 1.4 Não é nenhum absurdo Também Ou seja Nem para dizer Que ela é cara Dá muito Para dizer É o preço Que você paga Numa empresa excelente Numa empresa Que tem esse histórico De resultados Fantásticos Que soltou a porteira Agora cresce muito Então é aquilo que eu falei Quando você compra Empresa boa Mesmo pagando caro Você ainda acerta Quando a empresa é boa E aí quando você procura Empresa barata Às vezes Mesmo que você ache Uma empresa barata Interessante Vai acabar dando errado ainda Porque tem muito mais É muito mais importante A empresa ser boa Do que ela está Num preço legal Ok Vamos fazer Nossa avaliação Essa aí é meio sem graça Essa é Nota 5 estrelas Ótima Não tem o que falar É exemplo De análise de empresa Tudo redondo Tudo bom Negócio é bom As margens são boas Geração de caixa é boa Tem vantagem competitiva Cresce receita Cresce todas as linhas Mantém Alavancagem boa Não tem dívida Geração de caixa violenta Tem alocação de capital inteligente Reinveste Paga dividendos Tem o que falar Excepcional Resumindo Deixa eu ver De uma olhada Basicamente é isso mesmo Mas vamos fazer Nosso trabalho aqui Resultados Do ano de 2022 Crescimento Vou botar expressivo Dá para entender Que é na casa Dos 30% De receita Ebitda E lucro líquido Recuperação das margens Com a normalização Dos preços Das matérias Primas Tem item Embora Vocês viram Foi pouquinha Essa recomposição De margens Nada demais Quando você olha Para uma indústria As home Da vida E é Eletrocardiograma De margens Aqui é super sólido O que mais Que tem Para falar dela Vamos falar Que esse ponto Geração De caixa Operacional Ainda impactada Pelos estoques Pelo aumento Dos estoques Especialmente Matéria-prima Mas não expliquei Totalmente Normal Só para a gente Detalhar E É isso Não tenho O que falar Dela Enfim Eu continuo Os investimentos Continuo a geração De caixa A empresa está pagando Proventos Enfim Vou botar eu Geralmente Eu não coloco Um item desse Aqui não tenho O que escrever Resultados Continuam excelentes Não tem O que falar Tem mais Alguma coisa Para a gente Colocar Da margem Da rentabilidade Dívida Não é um problema Ah, vou colocar A geração de caixa A geração de caixa Ainda impactada Pelos estoques Né Mas ainda É mais do que Suficiente Para Investimentos E retorno De capital Pronto Dei uma alongada Aqui E já resolveu Escrevi tão Errado Que nem Ele sabe Corrigir Em várias Dimensões Possíveis Pronto Chego Vamos encher Linguiça O que não Precisa Né Resultado Excelente Né Recuperando O pouco Que sofreu Durante Vou botar assim A crise Da Disrupção Da cadeia De suprimentos Né Todo mundo Entendeu Suprimentos Continua Sua Trajetória De Né Crescimento E Geração De Valor Para O Acionista É isso Né Não vamos enrolar Com o que Não precisa Mas é importante Tá Continuar fazendo Os vídeos De VEG De outras Empresas Boas Pra gente Não perder Esse referencial O que é Uma empresa Redondinha Né Porque as vezes Eu fico aqui Só chafurdando Empresa Diferente Empresa Nova A gente Perde a conexão Com essas Que são Muito redondas Né Vou tentar Fazer sempre Vídeo Da VEG Porque é isso Né Não vou punir A VEG Porque ela é Muito boa Né Vamos olhar Pra não perder O referencial Do que é Uma empresa Excelente Que é Pessoal Era isso Aí Então Tá Não tem Mais o que Falar Da VEG Também Já chega Já falamos O suficiente Empresa Muito boa Excepcional Né É o exemplo De Geração De valor Pacionista O mercado Cobra Um preço Por ela Ser tão Boa Sim Mais que no Interessante Tá certo Pessoal Então Por hoje é só Um grande abraço Pra todo mundo E até os próximos vídeos Valeu